Olá! Está no ar o Redentor Informa, o jornal que conecta você com a Igreja no Rio de Janeiro. No programa de hoje, fique por dentro dos eventos que movimentaram a Arquidiocese do Rio de Janeiro nesta última semana, como a Vigília da Juventude. Desde novembro de 2011, a Igreja de Santana, Santuário de Adoração Perpétua da cidade do Rio de Janeiro, acolhe a Vigília dos Jovens Adoradores. A Vigília é organizada pelo Setor Juventude da Arquidiocese do Rio e pelo Comitê Organizador Local da JMJ Rio 2013, e ocorre todas as segundas e sextas-feiras de cada mês. A Vigília tem como objetivo a preparação espiritual dos jovens para a Jornada Mundial da Juventude do ano que vem. A noite sempre é iniciada com a Santa Missa e segue com a Adoração ao Santíssimo até às seis horas da manhã, com muita oração e louvor. Já foram realizadas seis Vigílias dos Jovens Adoradores, e a última, realizada no mês de abril, contou com a presença do Bispo Auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto, que celebrou a Santa Missa. A cantora Eliana Ribeiro, da Canção Nova, também esteve presente e conduziu por quase duas horas a Adoração ao Santíssimo. Para a cantora, foi maravilhoso participar da Vigília dos Jovens Adoradores. Em cada Vigília, a Pastoral da Juventude, movimentos eclesiais e novas comunidades, que participam do Setor Juventude da Arquidiocese do Rio, dirigem algumas horas da Adoração ao Santíssimo. A Juventude de Ação Mariana também participou, conduzindo a Oração do Terço, com a encenação teatral do Grupo Jovem da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Jacarezinho. Jovens da Arquidiocese de Niterói, que participaram da Vigília no Rio, gostaram tanto que, a partir de maio, realizarão simultaneamente a Vigília dos Jovens Adoradores em Niterói. Já é a segunda vez que eu estou ouvindo a Vigília, né? Achei muito interessante essa ideia de todo mundo em oração pela jornada e a nossa comissão lá de Niterói, né? Já está querendo levar para o mês que vem, se Deus quiser, já começa a nossa Vigília e estamos aí, estamos juntos aí com o pessoal. Niterói também está chegando junto, não é só do Rio que é jornada, Niterói também está chegando junto com o pessoal aí. Jornada também é nossa. Na manhã de 14 de abril, foi realizada na Catedral a ordenação de 11 novos sacerdotes. A celebração, transmitida ao vivo pela Rede Vida, foi emocionante. A ordenação presbiteral dos 11 novos sacerdotes da Arquidiocese do Rio aconteceu na manhã de sábado, 14 de abril, na Catedral. O arcebispo do Rio, Dom Oranis João Tempesta, que presidiu a celebração litúrgica, incentivou os presentes a transmitirem a fé em Jesus, mesmo diante das contradições do mundo. É uma palavra que hoje esses nossos irmãos, que foram escolhidos para serem presbíteros, devem ter no seu coração sempre. E cada vez mais, fazer com que tudo aquilo que fazem, falam, exercem, testemunham, possa aparecer nessa sociedade esse anúncio. Nós somos testemunhas de que Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, e Ele é a nossa vida. Entre os 11 neosacerdotes, dois serão enviados como missionários em Paranatinga, dentro do projeto Missionário Igrejas Irmãs. Receber essa notícia da missão só anima o meu coração. Nós temos um lema da nossa ordenação, de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu posso dizer a vocês que viver este lema numa terra missionária é algo que aninhe o coração. No final da Sagrada Eucaristia, o Bispo Auxiliar do Rio, Dom Pedro Cunha, leu a bênção apostólica do Papa Bento XVI, enviada no dia 8 de abril para os novos sacerdotes, suas famílias e para todos os presentes na celebração. Sua Santidade, o Papa Bento XVI, saúda cordialmente os 11 neosacerdotes da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro, por ocasião da sua ordenação presbiteral no dia 14 de abril de 2012, e assegura-lhes uma lembrança em suas preces para que o Senhor lhes conceda abundantes dões que os ajudem a perseverar na sua entrega generosa e no seu abnegado serviço eclesial aos irmãos. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Com esta ação de graças, Padre Eufrácio Luiz Moraes da Silva resumiu, em nome de todos os novos padres, o sentimento de gratidão a Deus dos recém-ordenados na véspera das celebrações da Festa da Divina Misericórdia, que acontece no segundo domingo da Páscoa. É impossível conter a ação de graças que brota do nosso coração em virtude da eterna misericórdia com que Deus manifesta hoje a nós, neosacerdotes. Nós recebemos um dom que nos constrange e, por isso, fazemos das palavras do Beato João Paulo II a nossa voz. O sacerdócio, na sua essência mais profunda, é um dom que supera infinitamente o homem. Este dom que nos supera e não se esgota, nos faz refletir numa única certeza. Nós o trazemos como um tesouro em vasos de barro. Os não-sacerdotes resumiram em uma palavra este momento de ordenação. Páscoa. Serviço. Comunhão. Fraternidade. Amar. Entrega. Alegria. Doação. Jesus. Misericórdia. Felicidade. Há 24 anos, a Arquidiocese do Rio celebra a Festa da Misericórdia. Confira como foi a edição 2012. No domingo seguinte ao da Páscoa, a Igreja comemora a Festa da Divina Misericórdia. E a Arquidiocese do Rio comemorou este dia tão especial na Catedral Metropolitana. Há 18 anos, a Comunidade Emanuel está à frente da organização da Festa da Divina Misericórdia na Catedral. Este ano, a festa começou com a entrada da imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E em seguida, Dom Cipriano Chagas conduziu o terço com algumas crianças. Após a coração de Nossa Senhora, foi a vez do quadro com a foto do Papa Bento XVI entrar. Esta homenagem foi feita pela comemoração do aniversário do Papa, celebrado no dia seguinte à festa. Em 16 de abril, completando 85 anos e tornando-se o terceiro Papa mais velho da história. O Monsenhor Joel Portela palestrou sobre como cada carioca pode participar da Jornada Mundial da Juventude do Rio no ano que vem. Mais tarde, entraram em procissão os quadros da Divina Misericórdia, da Santa Faustina e também do Beato João Paulo II, devoto da Santa e quem a canonizou e também quem instituiu a Festa da Divina Misericórdia no ano 2000. O Santíssimo foi exposto pelo Padre Renato Martins e adorado por toda a Assembleia, que rezaram juntos diante do Senhor Sacramentado, o Terço da Misericórdia, conduzido pelo Padre Omar Raposo. A celebração terminou com a Santa Missa celebrada pelo Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Pedro Cunha, que ressaltou em sua homenia a importância da fé. A importância da misericórdia de Deus e com a graça do batismo, onde nós somos mergulhados na grandeza e na beleza desse mistério, somos chamados a esse banho no Espírito. A lavarmos nossa vida. Lavar significa assumir com toda a identidade no mundo essa graça para a qual fomos chamados. Sermos batizados, somos santos, separados do mundo, sem sair do mundo, para testemunharmos a graça de Cristo e mostrarmos a riqueza da fé para o nosso mundo. Maria Júlia completou 90 anos no Domingo na Misericórdia e fez questão de celebrar este dia na festa da Divina Misericórdia. Muito alegre, graças a Deus, muito feliz que Deus Jesus Cristo que abençoe a vocês, esse presente que vocês estão me dando. No Rio de Janeiro está sendo realizada uma exposição do Santo Sudário e nós fomos conferir. Quem é o Homem do Sudário? Este é o nome da exposição que está pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Shopping Via Parque, e traz a história e os estudos científicos do Santo Lençol de Turim. A exposição que é organizada pelo Movimento Reino Cristo é gratuita e já passou por Curitiba, Brasília e está desde 23 de março no Rio. O visitante encontra diversas ilustrações de painéis, vídeos e infográficos que explicam as conclusões dos cientistas sobre o Santo Sudário, considerado pelos católicos o lençol que cobriu o Senhor Jesus após a sua morte e que hoje se encontra na Catedral de Turim, na Itália. Além dos painéis ilustrativos, a exposição conta com uma reconstituição artística em bronze do Homem do Sudário, um holograma da imagem sindônica e também réplica dos flagelos, da coroa de espinhos e dos pregos utilizados na crucificação de Cristo. Uma foto do tamanho original do Santo Sudário e os mapas explicativos de cada parte do lençol chama a atenção dos visitantes, que ficaram impressionados com a exposição. Bom, achei a exposição muito boa, ela reafirma as nossas convicções, também tira algumas dúvidas e joga por terra algumas falsas convicções que vêm a confundir a nossa mente. Eu já sabia alguma coisa do Sudário, mas eu não tinha ideia da grandeza e de tantas comproflações e como México, a gente realmente já está arrepiada até agora pelo que eu estou vendo. Indiquei para amigas verem e conhecerem o Sudário independente do credo, né? Até como, assim, quem é ateu ao chegar aqui vai ter uma sensibilidade, né? Uma sensação de que há muito mais coisas entre o céu e a terra que a gente não conhece e que tem que acreditar. Eu achei fantástico, realmente, muito do Sudador. Muito bom para a gente que está no segmento, não sabe nem o que é uma coisa, o que é outra, né? A Santa Missa é celebrada todos os dias, às 19 horas, no local. Na homilia, o padre Alexandre Patioli, responsável pela exposição e que a considera um meio de evangelização, ressaltou que o Santo Sudário não é só sofrimento. Mas de trás do Sudário não tem só uma mensagem de sofrimento. De trás do Sudário existe uma mensagem especialmente de ressurreição, uma mensagem de vitória, uma mensagem de dizer Senhor, Senhor, eu sei que tu és um desígnio do Senhor. Mas quem se encontra com Jesus Cristo, com o Sudário, pode afirmar com toda certeza e eu sou filho da vontade. Eu não sou filho da derrota. Eu estou chamado a ser o teu Deus do Senhor, não derrotado. Por isso nenhum cristão pode se sentir derrota. Nenhum cristão pode dizer na sua vida as coisas que superam o peso, eu não consigo cair de elas. Meu irmão, olha o Senhor. E você verá que o que você passou com Jesus, o que você passou até agora, não é nada. A comunidade Sol de Assis, que faz trabalho com moradores de rua e dependentes químicos, estiveram na exposição e foram convidados pelo padre Alexandre para participarem da Santa Missa e apresentarem uma música da comunidade. Jesus, me perdoa pelos atos insanos, pela falta de fé no Senhor. Para quem ficou para a missa, foi emocionante participar da celebração eucarística em um espaço laico. Nossa, foi uma experiência incrível, porque a gente percebe o quanto Cristo sofreu por nós na cruz. É tipo São Tomé, foi ver para crer e sentir exatamente tudo aquilo que Ele passou pela gente e entender que o nosso sofrimento às vezes não é nada. Deus sofreu muito mais por nós na cruz e tudo por amor. E quantas vezes a gente deixa de amar uma coisa tão, um gesto tão simples e Cristo, com um gesto maior, nos amou tanto. E a missa, assistir a essa exposição e poder participar todo dia que está tendo missa às 19 horas, dentro de um shopping, o shopping virou uma paróquia. E poder ter Cristo eucarístico dentro de um shopping é um privilégio. Eu me senti realizado por podermos ter esse privilégio aqui no Rio de Janeiro, né? E eu me senti, assim, tocou em mim quando eu vi ele lá sem nenhum coroinha e perguntei para ele se eu podia ser coroinha dele na missa. A exposição é gratuita e continua no shopping via parque até o dia 6 de maio. No dia 23 de maio, será realizada a inauguração no shopping Bangu com novidades. Próximo bloco, novidades da preparação para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Fique conosco! Voltamos com o Redentor em Forma. Veja agora os trabalhos de preparação para a JMJ Rio 2013. O escritório do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 está localizado no edifício João Paulo II, na Glória. Você tem curiosidade para saber o que está acontecendo aqui? Vem comigo que eu vou mostrar. Só um minutinho. Antes da gente entrar, vamos ver como é que era antes as salas quando o arcebispo do Rio, Dom Oranijão Tempesta, abençoou. Realmente mudou. Não só está com a cara do carioca, com todos esses desenhos do Rio de Janeiro, como também o pessoal já está com a mão na massa. Vamos dar uma olhadinha. Oi, gente! E aí, trabalhando muito? Beleza! Bom trabalho! É, o pessoal já está ralando. Mas hoje, em especial, eu quero mostrar para vocês um setor. Que se chama... Vem aqui comigo! Eu creio na força do jovem que segue o caminho... Voluntariado. Vamos ver o que esse pessoal está fazendo. Dá licença. Oi, tudo bem? Tudo bem. O que vai? Tudo bem? Muito bem. Obrigada. Tudo ótimo. Estamos aqui com a Vivi, que já é voluntária da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Vivi, eu fiquei sabendo que os voluntários já estão trabalhando, e não só para a JMJ, como também para trabalhos sociais. Pode me contar um pouquinho como é que é? O conceito do voluntariado hoje, ele trabalha com um versículo muito importante. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o com graça dada por Deus. Em cima disso, nós trabalhamos com três palavrinhas que são muito familiares. Curta, siga e compartilhe. Curta, nós já vivemos um dia muito especial. Foi o dia da Jornada de Ocesana. E lá nós divulgamos com toda a força a campanha do voluntariado. Siga é o ajude, o colabore, seja voluntário desde já. Viva esse conceito do ser voluntariado. E o compartilhe é o doar de uma maneira mais completa possível, através da doação de sangue. Então, essas três palavrinhas fazem parte hoje do nosso conceito do modo voluntariado. Conseguir, curtir, compartilhar. E você poderia falar para a gente um pouquinho de quais foram essas atividades que vocês fizeram? Claro, as paróquias do Rio, da nossa arquidiocese, viveram momentos muito especiais. De idas aos orfanatos, asilos, distribuição de alimentos. Então, qual é o grande barato? Vamos falar a linguagem bem jovial. Qual é o grande barato? Se doar. Doar o seu tempo, doar o seu trabalho, doar o seu amor ao próximo. Porque isso é o ser voluntário. Então, ir ao orfanato, ficar uma tarde trabalhando num asilo, doar, arrecadar alimento para aquele que não tem. Esse é o trabalho de doação, de voluntário, de serviço. Então, muitas paróquias viveram isso. Muitos jovens mandaram fotos, mandaram os seus registros de que realmente o voluntariado já está acontecendo na vida da gente, na vida da nossa arquidiocese e do Rio de Janeiro. Eu fiquei sabendo também que teve a questão da doação de sangue, né? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Foi um sábado muito especial porque os jovens se doaram literalmente. Doaram o sangue literalmente pela jornada. Então, nós nos dividimos entre o Hemorio e o Inca e também no Hospital Antônio Pedro em Niterói. Jovens de vários vicariatos, todos, vários não, todos inclusive, da arquidiocese do Rio, doaram o seu sangue pela jornada. Então, foi um momento diferente. Porque ainda falta bastante tempo para a jornada e você já está vivendo, já está inserido nesse contexto do se doar. E foi isso. As pessoas participaram mesmo, os jovens viveram de uma maneira especial. Essa é a palavra, não tem outra. Especial a questão da doação, do voluntariado através do seu próprio sangue. Tá bom, muito obrigada Vivi. Viu gente, ser voluntário não é só na jornada, é bem antes também. E você, já é voluntário? Se ainda não é voluntário da JMJ Rio 2013, veja como é fácil fazer a sua inscrição. Basta acessar o site www.rio2013.com e ir em Participe e depois clicar em Seja um Voluntário. E pronto, é só enviar e esperar que entre em contato com você. Seja um voluntário JMJ Rio 2013 e divulgue para seus amigos. Neste clima carioca, no próximo domingo será lançado, aqui na Rede Vida, o programa Amigos para Sempre, direto do Santuário do Cristo Redentor. No próximo domingo, uma novidade na programação da Rede Vida. O reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, comandará um programa de entrevistas, aos pés do Monumento Símbolo da Cidade Maravilhosa. Uma grande alegria ter aqui na Rede Vida de Televisão, essa novidade, o programa Amigos para Sempre. O programa que vem, então, marcado por grandes entrevistas, pessoas maravilhosas que virão aqui no Alto do Cristo Redentor, serem entrevistadas. Então, ter aquela ideia de a pessoa poder ter aquela emoção de ver o monumento. Chegando, encontrando o padre, a gente vai poder ter um bate-papo bem descontraído. Teremos também a oração no programa e, dessa maneira, a gente vai poder integrar a amizade, amizade com Deus e amizade entre os irmãos. O programa Amigos para Sempre, de meia hora, terá muita música, animação e convidados especiais. Cada semana, um tema diferente será abordado pelo sacerdote e seus convidados. Para a abertura, como não poderia ser diferente, o tema será amizade. E o convidado, um amigo e irmão de sacerdócio, Padre Jorjão. É um problema de fazer amizade. Todo mundo quer ter amigos, quer ser amigos. Perceber que vale a pena ser amigo e criar amizades. Aqui, quanta gente do mundo todo vem aqui, da nossa cidade, fica maravilhado com o Rio de Janeiro e com o Brasil. Não foi o nosso povo. Nosso povo é um povo que fala de amizade. É um povo querido. Um povo que sabe ser amigo. Que a gente possa ser amigo de verdade, uns dos outros e Cristo, que é nosso grande amigo. Os dois sacerdotes gravaram juntos no CD do Padre Omar, que será lançado em maio, a música A Montanha, do Roberto Carlos. E falaram sobre este momento no programa. Então, na próxima semana, nós teremos uma novidade aqui na Rede Vida de Televisão, o programa Amigos para Sempre. E vai ser um programa dedicado a você, meu amigo, minha amiga. E a gente vai ter grandes entrevistas, momentos de música, clipes musicais. Enfim, alguma também marcada pela emoção. Manda-se assistir semana que vem o Padre Omar, Amigos para Sempre. E vamos encerrar este bloco com uma homenagem ao arcebispo do Rio, Dom Oraninha João Tempesta, que no último dia 19, completou três anos à frente da arquidiocese do Rio. E vamos encerrar este bloco com uma homenagem ao arcebispo do Rio. E vamos encerrar este bloco com uma homenagem ao arcebispo do Rio. E vamos encerrar este bloco com uma homenagem ao meu, Amanhã celebramos o dia de São Jorge Por isso estamos aqui hoje neste domingo Na igreja mais tradicional do Rio de Janeiro Dedicada ao Santo Guerreiro E vou conversar hoje com o padre Wagner Toledo Ele que é membro da Irmandade de São Jorge Boa tarde, padre Boa tarde, Leana Hoje, com grande alegria, nós estamos já aqui Às vésperas dessa grande celebração Em honra do glorioso Marte São Jorge E vivendo a Páscoa de Cristo na vida de São Jorge Queria que o senhor explicasse um pouco Para quem está em casa Um pouco dessa história Tem toda uma lenda em volta Da história de São Jorge, não é isso? Bom, nós sabemos que o ponto fundamental É que existiu esse homem Que foi ardorosamente tomado pela fé em Cristo Jesus Aquele que passou pelo mundo fazendo o bem E juntamente com todos os seus ensinamentos Os milagres que ele realizou Jorge da Capadócia Ele, sobretudo, teve em sua vida Aquele sentimento mais profundo De que o Cristo, ao vencer a morte Garantiu também Essa certeza de que nós um dia Haveremos de vencer Que nós não fomos criados para a morte Mas sim para a vida Então, existe esse homem Que nasceu lá na região da Capadócia Que viveu a sua fé Num tempo de perseguição Sobretudo recebendo a formação Por meio de seus pais E procurou coadunar toda a sua vida Onde ele se encontrava Com a fé em Jesus Cristo Um homem que passou pelo mundo também Fazendo o bem Ele, logo, se destacou Teve o seu crescimento no Império Romano Foi denunciado como cristão Porque o seu posicionamento Era de um homem de fé De alguém que acreditava nos valores E no valor da vida Ele, então, foi persuadido A renunciar à fé Para se manter vivo Mas ele não aceitou jamais trair O seu grande amor Que é a pessoa de Jesus Cristo Dão conta de que Muitas foram as seduções As tentativas Mas ele não aceitou coisa alguma Então, por isso fala-se De um martírio prolongado Muito severo Mas que em todo o tempo Parecia que ele não sofria nada Parece que como que ecoa O testemunho dos primeiros cristãos De atos dos apóstolos Em que cantavam Cantavam Se alegravam Por terem sido escolhidos Para sofrer pelo Senhor Então, Jorge Ele é um exemplo disso Para todos nós E por isso, então Essa sua garra Nos inspira Nos anima também A abraçar a fé São Jorge Ele Os cariocas se identificam Muito com ele, né? Muitos têm como Segundo padroeiro São Sebastião e São Jorge É, o padroeiro Da nossa querida cidade É São Sebastião Mas no coração De todo esse povo Do Rio de Janeiro E não só do Rio Pelo mundo afora No Brasil Se tem um local Um lugar todo especial Para São Jorge Ele mostra Essa garra Que o carioca também tem A sua perseverança A sua insistência Em não desanimar As dificuldades Que a gente enfrenta Que são como que dragões Que faz a gente sofrer Mas a nossa fé No Senhor ressuscitado Nos leva a combater E ser vencedor Com Cristo Jesus E o Senhor também É devoto de São Jorge Bom, a gente Sabe que a devoção A São Jorge É uma riqueza Que é passada De pai para filho Se você perguntar Qualquer devoto Vai te dizer Que a origem da sua fé Está na transmissão Dentro de casa Então a gente Recebe como herança E o meu pai Era muito devoto Eu tomava Cuidava de uma pequena Imagem que ele tinha Colocando algodão Como se fosse em nuvem E isso ficou Quando mais tarde Eu prestei um concurso Para o Corpo de Bombeiros Aqui do nosso estado Do Rio de Janeiro Eu pedi São Jorge Me ajuda Porque eu trabalho Numa paróquia Muito distante Era lá em Campo Grande Recém-inaugurada Fundada E preciso de uma ajuda Para passar Nas provas do Bombeiro Vim aqui a essa igreja Acabei de fazer Minha inscrição No quartel Aqui ao lado Olhei a igreja Vim rezar São Jorge São Jorge me concedeu a graça Que nesse concurso Na esfera dos padres Que concorriam Eu fiquei em primeiro lugar Então nunca mais Saí daqui Vim celebrar uma missa De agradecimento Pela intercessão De São Jorge E a Irmandade Então me convidou A pertencê-la E eu ingressei Na Irmandade Já se vão quase 15 anos Todo dia 23 Estou aqui Celebrando a missa E nesse período De março Abril Eu fico responsável Pelo culto De São Jorge A parte religiosa E num amor crescente Onde a gente vê Que uma evangelização Muito grande Se faz aqui Nessa igreja Padre Interessante Para as pessoas Que estão assistindo E não sabem O senhor é bombeiro Como é que é Esse trabalho Bom A capelania militar Ela é muito antiga Desde o descobrimento Do nosso Brasil Já veio já Nas naus De Portugal A presença Dos capelães Então no nosso Corpo de Bombeiros Nós temos O quadro da capelania Que precisamos Dar o apoio O suporte espiritual Para os militares Que aqui no Rio de Janeiro Trabalham muito A cada Um minuto e meio Mais ou menos A sirene toca E um carro De bombeiro Está saindo Para fazer um atendimento Na nossa cidade Então enfrentam Todas as dificuldades E a presença Do capelão É para levar Uma palavra de fé Celebrar os sacramentos Para estar junto Com eles Animando na fé Certo Como que a fé Ajuda esses militares? Bom A fé Sobretudo Como foi Para São Jorge Essa esperança Que não decepciona Que não decepciona Você que está aí em casa Quantas e quantas vezes A fé Ela foi o fundamental O sustentáculo Para você continuar De pé Enfrentando As lutas Do dia a dia Então Não é uma utopia É uma realidade Se estarmos com Cristo A cada momento Nós teremos Cada vez mais coragem Para enfrentar E de fato Alimentarmos No nosso coração O que O Senhor Ele nos afirma Na sua escritura sagrada Os sofrimentos Da vida presente Não tem proporção Alguma Com a glória Que Deus tem reservado Para todos os seus eleitos Padre, ano que vem Temos no Rio de Janeiro A Jornada Mundial Da Juventude Temos muitos jovens Devotos de São Jorge Como que essa festa Vai também fazer Uma ligação Com esse grande evento Bom O nosso ministro É o provedor Da Irmandade Jorge Aguiar Ele quando me chamou Falou Padre Wagner A gente sempre caminha Em comunhão Com a Arquidiocese Então como vamos Fazer a festa Desse ano E aí a gente teve O título O tema São Jorge O discípulo fiel Anunciador do Evangelho Porque é o ano Do discipulado Para nós do Rio de Janeiro E no trido Que nós estamos realizando Nós então colocamos A cada dia Uma dimensão Para a Jornada Mundial Da Juventude Como que a gente Pode enquadrar São Jorge É discípulo fiel É o homem da fé Segundo São Jorge É um voluntário Da esperança Então todo devoto Todo filho de São Jorge Ele também tem que ser Um voluntário Da esperança E essa esperança É dar Cristo A juventude Essa juventude Que vai chegar Para se encontrar Com o nosso Papa Bento XVI Mais do que com o Papa É com o Cristo Que fala pela voz Do nosso pastor Então o voluntariado Todo mundo engajado Chamado a poder Acolher e servir E o terceiro dia O acolhimento São Jorge Com a vida dele Ia socorrer os enfermos Estava pronto Para acolher aquele Que necessitava Então ele é um exemplo Um estímulo Para todos nós Também De abrirmos A nossa casa Para receber aquele Que é peregrino Eu era peregrino E me acolheste Então nesse sentido Nós estamos envolvidos Com a jornada mundial Da juventude E aqui É uma quantidade Grande de jovens Que vem pedir A São Jorge Sua proteção E de maneiras Bastante inusitadas Demonstram a sua fé Pelo cordão Pelos capulários Outros Têm os seus desenhos E é uma maneira Muito bonita De ver a fé Eles querem coragem E aqui encontram Padre Muito obrigada Pela sua atenção Amanhã Será um dia cheio Que horas que começam Os festejos Aqui na igreja De São Jorge Bom Hoje Já nesse domingo A partir Acho que das 13 horas O pessoal já está ali Formando a fila Para participar Da alvorada Que acontece Às 5 da manhã A igreja lotada Com toque de clarins É um momento Muito bonito E tem logo em seguida A missa da alvorada Às 5 da manhã Aí Às 7 Nós passamos Para o lado de fora E teremos Missa de hora em hora Com o povo Até às 3 da tarde Quando voltamos A celebrar Aqui dentro da igreja Agora Vale a pena lembrar Que a nossa igreja Ela tradicionalmente Realiza a procissão No domingo Que segue a festa Então nós teremos Então nós teremos Agora no dia 29 Vamos guiar os enfermos Que ficamos ali esperando Passamos pela central Do Brasil Que é o local Dos trabalhadores E retornamos aqui Aqui você vai ter Amanhã Segunda-feira Segunda-feira 23 de abril Participar da festa De São Jorge Na sua cidade Chegamos ao final Desta edição Do Redentor Informa Obrigada pela companhia E até o próximo domingo E até o próximo domingo